Funciona! Vem! Vem! Foda-se, mano! Olha aqui, olha! O nome do povo, vai, vai, já! Joutou! Vem, né, vem! Vem, né, vem! Ai, 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 ai! Ei, ei, ei! Come on! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Boa, 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 boa. Vai lá dentro, vai lá dentro Estoura, estoura! Vai ficar bom, vai ficar bom É isso Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser mais rápido Tem que ser mais intensidade agora Com isso também vamos ir por cima Vou aumentar a fronteira Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai lá, vai, vai Vai, vai Vai, vai! Vai, 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 vai! Luís, estás com o campo, Luís? Pobre! Caralho! Estou com o campo, Caralho! Pobre! Go, go, vai! Pobre, pôtre! Pasle! Hi-ya-ya... Pobre! Um Rozi... 中國 artシステムения Pobre! Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Põe, olha, olha Põe, olha Põe, olha Põe, olha Põe, olha Fica-che-me-pã Fica-che-me-pã, fica-che-me-pã-lhan Fala, então fala assim que eu estou fazendo o senhor. Eu não sei se tem um homem atrás ou não. Ei, é tudo bem. Fala, você tem um homem atrás? Fala, tá aí. Fala, tá aí. Fala, tá aí. Fala, tá aí. Fala. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.